Música Iniciaste a tua carreira aos 4 anos, aos 11 lançaste o primeiro álbum e aos 16 anos tiveste a oportunidade de atuar em diversos países. Conta-nos como é que tem sido esta experiência para ti. Esta experiência tem sido sempre muito enriquecedora, cantar noutros sítios, conhecer outras pessoas, outras culturas também e isso ajuda a crescer não só como artista mas também como pessoa. O sol nasceu, foi para te ver, chegar a mim, então fui eu. E hoje atuas aqui em Viseu, onde nasceste, qual é o significado esta noite para ti? Fico muito ansiosa sempre com o convite, porque apesar de já ter ido a vários sítios, eu acho que me sinto mais solta se for a vários outros sítios que não me conhecem do que aqui, porque acaba por ser um peso, uma responsabilidade maior, eu querer oferecer às pessoas que me conhecem desde pequenina, que sempre me adoraram desde pequenina, quero-lhes oferecer cada vez melhor e isso deixa-me com vontade que seja tudo perfeito. De que forma é que a tua identidade, a identidade da Mara Pedro, se reflete nas tuas músicas? Eu acho que se reflete muito na maneira de cantar, porque o fado também é uma interpretação de alma, então eu acho que tenho que meter sempre um pouco do meu espírito nas músicas e isso reflete-se dessa maneira, reflete-se do modo de cantar e reflete-se também na reação depois das pessoas que eu tenho, que é o mais gratificante. Se o sol nasceu foi para te ver chegar a mim, então fui eu, então fui eu, então fui eu, então fui eu.